Telefone 21040439 Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Tudo o que acontece no Esporte Amador, Regional, Estadual e Nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. O RCN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Avisa pra geral que tá todo mundo se dando bem na exposão de prêmios. Avisa pra geral. Você pode ganhar liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, piscina, secador de cabelo, barbeador, faqueiro, kit churrasco, prêmios de mil reais em dinheiro vivo, viagem com acompanhante, uma TV 42 polegadas, geladeira e o prêmio final. Um carro zero quilômetro. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Compre nas empresas participantes, exija o seu cupom e fique na torcida. Ah, pra concorrer ao carro, você deve preencher o cupom virtual através de um QR Code disponível nas empresas parceiras. Explosão de prêmios. 24 de fevereiro. Explosão de prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Alô, minha gente! Alô, meu povo! Alô, meu povo! Estamos chegando! Chegou, chegou! Do jeito que você gosta? Do jeito que você quer? Sempre falando a linguagem do povo. Sem mimimi, sem milindrezinho. Falando o que o povo quer ouvir. E do jeito que o povo entende. Afinal de contas, esse é o seu Pulseira de Prata. É notícia, informação, é tudo que você gosta e um pouco mais. Tudo que rolou de ontem para hoje, nas últimas 24 horas no setor policial. Você acompanha a partir de agora o que mobilizou a polícia, corpo de bombeiros, socorristas e tudo mais. Você acompanha a partir de agora em toda a costa leste, porque temos equipe também em Paranaíba. Sem falar da nossa equipe também lá em Campo Grande, capital do estado, sempre trazendo o que é notícia no setor policial também lá na capital. Alô, Pulseirinha! Oi! Como que você está, menino? Eu aqui não tenho choro, nem vela, nem xerominguela. Nós hoje vamos para a galera. Simbora, vamos que vamos. Olha só, 5 horas mais 32 minutos. Seja bem-vindo, fica com a gente. A partir de agora, estou aqui com o meu celularzinho na mão, aguardando a sua mensagem, o seu comentário lá na nossa live. Porque nós estamos ao vivo também no Facebook. Facebook.com.br.cultura.tvc. Também tem a página JP News MS. Enfim, escolhe qual que você quiser, mas acompanha a gente também pelo Facebook nesta terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. Fica com a gente, você sabe que aqui o negócio é bem diferente, né? Olha, a gente já começa destacando porque teve um trio preso em São Paulo, um trio três laguenses aqui da cidade. Eles mantinham lá no Nova Europa uma residência, uma casa que servia como centro de distribuição de drogas. Aqui eles fracionavam a droga e depois faziam a distribuição. Vamos trazer também dois homens que foram presos durante uma briga em uma rodoviária. Já, já você vai entender essa história. Suspeitos de tráfico de drogas escondiam os entorpecentes, como eu posso dizer, em um local no mínimo inusitado. Já, já a gente vai falar sobre isso também. E o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas vai receber aí novos veículos. São equipamentos para auxiliar no trabalho do Corpo de Bombeiros e, logicamente, ajudar a salvar vidas. Homem é preso por receptação após adquirir uma arma de fogo furtada. Tudo isso e muito mais a partir de agora na sua TVCHD, canal 13.1, é o seu pulseira de prata que está no ar, minha gente. Vem para cá que você sabe que o negócio é... o buraco é mais embaixo, que aqui a gente não passa melzinho na chupeta de ninguém, não. Aqui a gente desce o porrete em quem merece. Vamos para lá? Olha, uma casa que era utilizada para esconder drogas aqui em Três Lagoas e depois servia como uma espécie de distribuidora para o interior paulista, foi descoberta pela polícia paulista e com a ajuda da polícia aqui também de Três Lagoas. Um trabalho em conjunto das polícias para conseguir coibir, inibir e proibir e prender os traficantes. Estou no bairro Jardim Nova Europa. Aqui, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, junto com a Polícia Militar e as Polícias Civis e Militares de Três Lagoas, encontraram um armazém do tráfico. Casa que foi alugada e, disfarçadamente, traficantes usavam para armazenar drogas que seriam distribuídas no interior paulista. Na tarde de ontem, por volta de 1h30, a Polícia Civil de São Paulo, para ser mais exato, de Pereira Barreto, fazia uma investigação de tráfico de drogas, quando avistou o carro dos suspeitos, um carro HB20 de cor branco. Os três ocupantes são daqui de Três Lagoas e estavam fazendo a distribuição de cocaína e crack nas cidades do interior paulista. O trio não obedeceu a ordem de parada e empreenderam fuga pela rodovia Sales da Cunha. A Polícia Civil fez uma perseguição e pediu apoio para a Polícia Militar, que também contactou a Polícia Militar Rodoviária Estadual. Por cerca de 40 quilômetros, o carro HB20 tentou fugir dos policiais, mas não conseguiu e acabou se rendendo ali os ocupantes após caírem de frente com a blitz da Polícia Militar feita na cidade de Palmeira do Oeste. Por lá, os policiais fizeram uma revista no carro e, dentro do veículo, foram encontrados um tablet de cocaína com 550 gramas, aproximadamente R$ 660 e, ainda, três celulares. Os três traslagoenses receberam voz de prisão por tráfico de drogas e, depois de uma conversa rápida, os policiais civis daquela cidade descobriram que, aqui em Tras Lagoas, neste bairro, uma casa teria sido alugada para armazenar entorpecentes que eram trazidos da Bolívia e distribuídos no interior paulista. O delegado de Pereira Barreto entrou em contato com os delegados aqui de Tras Lagoas e receberam apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar do 2º BPM para fazer uma busca nas residências a qual eles estariam sendo utilizados como esconderijos. Mas, aqui nesse bairro, no Jardim Nova Europa, os policiais civis, tanto do estado paulista como do Mato Grosso do Sul, conseguiram localizar dois galões enterrados no fundo de uma residência aonde estava sendo armazenado aproximadamente 14 quilos de cocaína e crack. Os três ocupantes do carro são naturais de Tras Lagoas e foram identificados e tiveram aí a sua identificação revelada pelos policiais civis daquela cidade. Um dos envolvidos é Bruno Rocha Eustáquio, de 22 anos, Felipe Fernandes Teixeira, de 27 anos e Lucas Henrique Gomes Ferreira, de 31 anos. Ambos receberam voz de prisão por tráfico de drogas e irão cumprir pena no presídio de segurança média na cidade de Pereira Barreto, aonde irão aguardar pelo julgamento em regime fechado. Aqui, neste bairro, nesta área da cidade, os policiais encontraram no fundo da residência os 14 quilos de cocaína e crack separados em tabletes, além de balança de precisão, uma prensa para fazer os tabletes de drogas, ainda plástico filme, entre outros produtos, para poder embalar a droga e ser levada para o interior paulista. As duas polícias, civil do estado de São Paulo e também de Mato Grosso do Sul, irão continuar trocando informações para descobrir se existem mais pessoas envolvidas com esta organização criminosa, quem era o fornecedor e quem eram os clientes com essa quadrilha fazia a comercialização de crack e também de cocaína aqui na nossa região e na região oeste do estado paulista. Vou destacar também que se existia esse centro de distribuição aqui em Três Lagoas, essa droga vinha de algum lugar e muito provavelmente a droga não vinha direto do Paraguai ou da Bolívia, não. Conversando hoje mais cedo com o Alfredo Neto, que é quem sempre está envolvido no meio policial, sempre correndo atrás da notícia do setor policial, ele muito bem lembrou do tal do consórcio do crime, que existe essa colaboração entre os criminosos, porque muito provavelmente essa droga é comprada em uma escala muito maior na Bolívia, no Paraguai, é trazida para o Brasil, a gente já mostrou aqui em outras situações, grandes armazéns utilizados pelos criminosos para fazer então, para armazenar essa droga. Por exemplo, em Campo Grande isso aconteceu. Então, a princípio a gente pode pensar que uma das rotas, dos roteiros dos traficantes é a seguinte, essa droga entra no Brasil, deixa dar uma abaixada na poeira, esfriar em Campo Grande, uma quantidade um pouco maior, às vezes até mesmo em Ponta Porã também existe essa possibilidade. Dali é feita a distribuição em porções menores, porque se houver então a apreensão, o prejuízo é menor. Então, em porções menores, essa distribuição é feita então para outras cidades. E olha só como que é bem organizado. Vem numa grande quantidade para o estado do Mato Grosso do Sul, pode ser para Ponta Porã ou para Campo Grande. De Campo Grande, em porções menores, é feita a distribuição para outras cidades. Aqui em Três Lagos já era um sub-CD, um sub-centro de distribuição. Não é o grande centro de distribuição, é o pequeno, que é daqui sim vai para o varejo. Vocês entenderam toda a logística, a ramificação disso a gente entender? A droga vem fora do Brasil, entra. Aí ela fica armazenada em grandes quantidades, em armazéns muito bem escondidos. Desse armazéns, em porções menores, é distribuída para várias, não vou nem dizer cidades, várias regiões. E essas porções menores, aí sim é fracionada e depois é feita a venda no varejo. É uma cadeia de produção, é uma cadeia de distribuição. Aí você entende que o crime realmente está muito bem organizado. Isso acontece com drogas, com armas e tantos outros produtos ilícitos. E é justamente esse monitoramento, ou seja, o caminho inverso que a polícia tenta fazer. Ou seja, pegou o traficante, chegou no pequeno centro de distribuição. Nesse centro de distribuição vai tentar fazer o rastreio, ou seja, o rastreamento, para chegar no grande CD, onde fica armazenado, numa quantidade muito grande, a droga. Ou seja, a polícia agora tem que fazer o caminho inverso. Rastrear essa droga, a origem, para conseguir, então, diminuir, não vou nem dizer eliminar, né? Mas diminuir o tráfico de drogas aqui na região da Costa Leste, mas também aqui já no estado vizinho, nas cidades menores do estado de São Paulo, né? E olha, dois homens foram presos durante uma briga em uma rodoviária. Gê Martins. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar realizava patrulhamento pelas mediações do terminal rodoviário por volta das 18 horas e 25 minutos de ontem, quando foram solicitados por populares, pois estaria ocorrendo uma briga entre dois homens. No local, os policiais depararam com os indivíduos discutindo, onde o jovem, de 19 anos, informou que o homem de 38 anos o ameaçava de posse de uma faca. Ao realizar busca pessoal no mesmo, não foi localizado a arma. Em meio ao atendimento, o homem, de 19 anos, veio em direção do abordado e arremissou uma sacola com vasilhames, acertando sua cabeça, causando um corte no seu rosto. Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados até a delegacia de polícia civil para as providências cabíveis. Acrescenta à polícia que o jovem, de 19 anos, ficou se debatendo na parede, na sala de confecção de ocorrência, na intenção de autolesionar. O fato foi registrado pelas câmeras da delegacia de polícia civil, sendo também que esse jovem, de 19 anos, apresentava totalmente embriagado, que após o término, as partes foram liberadas após assinar um termo de compromisso. Valeu, Jânio. Obrigado. Um abraço para você, meu irmão. Agora vem para cá que eu quero te fazer uma pergunta séria. E aí, quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero, eu quero. Lógico. Quem não quer? Para concorrer, você precisa comprar nas empresas parceiras, nas empresas credenciadas na promoção explosão de prêmios. E são várias lojas, vários estabelecimentos comerciais que estão aptos a te fornecer esse cupom e você concorrer a vários prêmios, vários, vários prêmios, e entre eles, uma viagem com acompanhante, também tem geladeira, tem um monte de prêmio. E o prêmio final, que é esse aqui, um carro zero quilômetro no valor de 60 mil reais. Então, corra até uma loja, até um estabelecimento comercial parceiro, preenche o cupom e fique na torcida. E o próximo sorteio acontece dia 24 de fevereiro, aí sim, tem viagem com acompanhante, mil reais em dinheiro, piscina plástica, secador de cabelo e muitos outros prêmios, tá bom? Não esquece, porque dia 6 de maio, 6 de maio, então, acontece o sorteio do carro zero quilômetro. Imagina só, gente, você de carrão zero novo na garagem, só mesmo o Grupo RCN para te dar esse presentão. Participe da promoção. E aí, quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero, quero passar o carro. Compartilhe, não perca tempo. Agora vou falar com a minha querida patrulheira, Adai Oliveira, porque um homem apanhou em uma danceteria de Três Lagoas. Tome! Adai Oliveira vem vindo com essa história, essa e mais outra ainda, de uma mulher que foi ameaçada pelo vizinho. Fala, Adai! Fala, Adai! Olá, Rude, boa noite a você, a toda audiência do Pulseira de Prata. Pois é, Rude, nesta danceteria, a vítima disse que estava com a sua esposa conversando e que por cerca de 20 minutos o agressor estaria olhando para os dois, observando e encarando os dois. Em um certo momento, ele disse que foi até o bar da danceteria para fazer a compra de uma bebida e, neste momento, ele disse que foi puxado pelo agressor por este mesmo homem que observava o casal por cerca de 20 minutos. E ele começou a ser agredido com diversos socos no rosto. Todos os envolvidos nesta agressão, que ainda vai passar por investigação da polícia, foram obrigados a se retirarem da danceteria. O outro caso de ameaça foi em outro bairro aqui também, de Três Lagoas. A vítima disse que o seu vizinho, que não sabe o nome, não tem identificação, mas vai entregar a câmera de vídeo monitoramento para as autoridades fazer a identificação, ela disse que este vizinho começou a forçar o portão, querendo entrar em sua residência, quebrar o aparelho de som e proferindo ameaças, dizendo que ela tomasse cuidado durante a noite, porque ela conheceria ele, e disse até mesmo que quem mandava no bairro era ele e que qualquer homem que entrasse no bairro ou em sua residência tinha que pedir autorização para ele. Com medo, ela fez o registro do boletim de ocorrência para que a polícia intervenha nesta situação. É o bichão então, ele que é o bichão lá, esse que manda, ele é o bichão. É o bicho. Ó, atenção viu galera, diz que tem um cidadão aí no bairro, diz que manda e tudo aí ó. É, deixa ele comigo. Deixa, ó, veja aí hein, então muito cuidado, tem que pagar pedágio para o cidadão. Então atenção, ó, tem um camarada aí ó, tá falando que manda na bagaça toda. Tô longe de mim, queria causar intriga. É pra cá porque uma prisão inusitada aconteceu. Polícia militar prendeu dois homens por tráfico de drogas em Anastácio. Quem tem as informações pra gente é o Edu Suede. Fala Edu, menino, tudo bem? Boa noite, Rude. Boa noite aos nossos amigos do Pulseira de Prata. Boa noite, Pulseirinha. Boa noite, Rude. Agora, Edu, seguinte. Edu. Eu já vi várias situações inusitadas nos meus quase 20 anos de profissão, né? E eu gosto quando a gente tem essas informações diferentes, que eu posso dizer dessa forma, porque aí mostra também em cada lugar que a polícia às vezes tem que se enfiar, né, pra conseguir dar o flagrante nesses malandros. Verdade, Rude. Hoje eu trago uma notícia que não é novidade no mundo policial, mas que chama atenção e é como suspeitos estão criativos nos últimos tempos. Na manhã desta segunda-feira, a equipe da Força Tática prendeu dois homens, um de 27 e um de 48 anos, no município de Anastácio. Os policiais realizavam um policiamento ostensivo e preventivo na área rural de Anastácio, quando se depararam com uma motocicleta com dois ocupantes, que demonstravam um certo nervosismo ao avistar a viatura da PM. Sendo realizada a abordagem e comprovado que havia algo de errado com os suspeitos, foi encontrado várias porções de maconha com um deles. E no desenrolar da abordagem, os policiais foram até a casa de um dos suspeitos para averiguar se havia mais entorpecentes ou algo relacionado ao crime. Os policiais, então, se depararam com um pé de maconha plantado em um vaso sanitário na residência de um dos homens. Os autores foram presos e encaminhados para a polícia civil para as devidas providências. Agora, Rude, o que fica é a credibilidade nos indivíduos plantarem algo tão específico em um recipiente nada comum, né? É algo que a gente pode tratar como reciclagem, né? Pois é, Rude. A gente sabe que essa criatividade poderia estar sendo usada para outros meios. Por exemplo, ajudando a sociedade, ajudando no meio ambiente, plantando árvores mesmo. Mas tem gente que escolhe outro caminho e tem uma criatividade além da caixinha, fora da caixinha. Mas isso aí, Edu, não estou aqui defendendo traficante, pelo amor de Deus, não entendo desse jeito. Mas isso aí é um traficante sustentável, que ele quer o que seja, ele não quer causar impacto ao meio ambiente. Então, ele reutiliza, e nesse caso foi um vaso sanitário, como uma forma de ajudar o planeta. Mapocô. Mapocô. Então, se for, né? Porque, infelizmente, tem gente que tem essas criatividades aí, que poderia estar sendo usada para outra coisa. Eu falo que tem várias plantas que a gente poderia plantar em casa, coisas diferentes, né? Meu irmão, obrigado pela sua participação. Um forte abraço aí. Deixa eu... Me tira uma dúvida. Quem é que está atrás de você aqui? A Dani? Ali? Nossa amiga Daniel Escher, jornalista da Rádio CBN Campo Grande. A Dani Escher, minha queridíssima amiga. Manda um beijo. Fala porque eu estou mandando um beijo para ela também, viu? Oi, Daniel Escher. Ah lá, ó. Daniel Escher, coordenador de jornalismo lá da Rádio CBN, apresentadora também. Uma queridíssima. Um abraço para todo mundo aí, viu? Eu que agradeço, Rúdia. Um grande abraço para a equipe. E para o Pusebinha também. Deixa eu abraço. Ah, e detalhe, ele até inventou um nome aqui para a maconha. Pusebinha, abre a imagem aqui na 2. Pulseirinha, qual que foi o nome que você deu para essa maconha que os meninos plantaram ali no vaso sanitário? Macocô. Macocô. Você vê que eu tenho que aguentar aqui, né, Edu? Um abraço. Abraço, até mais. Valeu. Ai, Pulseirinha, só você, meu querido. Só você, né, Pulseirinha? No vaso. Como é o nome? Macocô. Macocô? É, Macocô. Você não vê que tem cara que fuma até? É, cocô. Esteco de vaca? Então, então é macocô. Dá na mesma, né? Ah, Fidinha. Ah, meu pai amado. Minha gente, eu vou para o intervalo, volto já já com muito mais para você. Não sai daí que o seu Pulseira de Prata volta já. Pulseira de Prata. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521 1684. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. TRCM Negócios. Pulseira de prata. Alô, meu povo, estamos de volta com o seu pulseira de prata, notícia, informação, interação, tudo isso que você gosta, tudo que rolou no setor policial. Você acompanha com a gente a partir de agora aqui, ó, pulseira de prata nos bandidos. Minha gente, vamos continuar com o nosso pulseira de prata. Ah, calma aí, tem charadinha hoje? Fala, fala aí, fala aí, charadinha, charadinha. O que é o que é? Hã? Subindo, o sol fica pequeno. Descendo... O Max já falou que você contou errado. Como que é, Max? Não, é a mesma coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa? É. Subindo, o sol vai se encurtando. É, subindo, o sol vai se encurtando. Hã? Descendo, o sol vai se alongando. É difícil. Aí... Subindo, o sol vai se encurtando. Descendo, o sol vai se alongando. Aí. Qual a resposta? Responde lá no nosso Facebook. Responde. Derruba o pulseira hoje. Uma casa no bairro Interlagos foi invadida de madrugada e o criminoso conseguiu levar dinheiro e um oxímetro. Olá, Rude. Este caso aconteceu no bairro Interlagos durante a madrugada. A vítima só percebeu por volta de 5 horas da manhã, quando acordou, e viu que a sua bolsa estava revirada. Ela contou aos policiais, durante o registro do boletim de ocorrência, que o furto em sua residência aconteceu enquanto ela e o seu esposo estavam dormindo, porque eles não ouviram absolutamente nenhum barulho durante a madrugada. Ela disse que a sua bolsa estava pendurada no corrimão de uma das escadas da residência e que o furto deve ter acontecido com o bandido escalando a sacada para ter acesso à parte interna da residência. Ele levou R$ 1.580 e também um aparelho de oxímetro. No local, não havia câmeras de monitoramento de segurança. É complicado, né, gente? R$ 1.580 é dinheiro. É muita grana. É um dinheiro que vai fazer uma tremenda falta. Eu tenho certeza que esse sem-vergonha, esse bandido aí, nesse momento, está pouco se importando a maldade que ele cometeu com essa família, né? É o jeito. E o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas vai receber novos veículos. Olha que bacana. Parabéns. Estão empregados aí nos resgates e também combate aos incêndios. Vamos ver na matéria do Israel Espínola. Não? Tudo bem. Vamos dar um tempo aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos mandar abraço, então, enquanto o diretor acompanha lá, organiza a matéria. O diretor já cometeu a falta, então, o cartão vermelho aí. Abraço para Maria Teodora, Márcio Fagundes, Maria Paula, Glaucia Reis, João Cardoso, Silvana Rodrigues, Valentina Nascimento, Manuel Lourenço. Obrigado a todos por carinho, pela audiência. Obrigado, galera. Obrigado. Vocês não abrecem a gente. Parabéns. Deixa eu ver aqui também, que está com a gente lá no Cultura TVC. Um abraço para o Alexandre Garcia, a Gelva Aparecida, quem mais? Sala Sarão do Pairão. Sala Sarão, não. Cecília dos Santos. Cecília dos Santos, ralado. Muito obrigado, gente. Agora sim, vamos lá para a matéria? Vamos. Aquisição importante para o Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. Vamos ver. O valor do investimento na aquisição de novos veículos para o Corpo de Bombeiros do Estado é de mais de 56 milhões de reais. Para Três Lagoas, o governo de Mato Grosso do Sul destinou uma picape totalmente equipada para atender as ocorrências terrestres e duas lanchas, uma operacional e outra para o transporte de tropa. O quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas será beneficiado com duas lanchas e um veículo. Essas lanchas são operacionais e de transporte pessoal para atender áreas remotas onde só se chega por água. A exemplo disso, a Ilha Cumprida e a grande área da Cisalpina. Essas aquisições do governo do Estado para o Corpo de Bombeiros Militar, ela vem de encontro com a necessidade de cada município. Então, no passado, a gente informou a questão dos incêndios florestais na Ilha Cumprida, da questão do parque lá da Cisalpina, no município de Brasilândia, que tem áreas que o acesso somente é feito por via barco, não tem como chegar com viaturas. Então, essas lanchas, a lancha de transporte de tropa e a lancha operacional, que foi destinada ao município de Três Lagoas, ao quinto GBM, ela vai vir de encontro com essa necessidade específica, além de outras ainda. A gente pode fazer também a questão da fiscalização e prevenção nos rios, a gente pode ter uma questão totalmente operacional, que vai somar com esse equipamento que chega para alavancar mais ainda o atendimento das nossas ocorrências. O quinto grupamento do Corpo de Bombeiros atende as mais diversas ocorrências, desde incêndios florestais e até mesmo as ocorrências envolvendo embarcações. Os equipamentos que já possuem atendem a demanda, mas, de acordo com o Tenente Cândido, sempre é bom melhorar. A gente tem hoje os equipamentos que a gente atende às ocorrências, mas como a tendência das ocorrências é somente aumentar, nunca diminui, nunca diminui, a gente precisa, sim, se equipar mais e mais, porque a questão toda é, a gente quer atender mais. A nossa função é, nós somos por você e nós vamos ser por você, sim. Obrigada. Que bom, né, gente? Mais uma aquisição que vai auxiliar esses profissionais a desempenhar melhor a sua função, que é ajudar a população. Bom demais. Bom demais. Vamos falar agora da Panorama Materiais de Construção. Coloca aqui no Plasma para mim, porque é o seguinte, Panorama Materiais de Construção é, sem dúvida nenhuma, uma opção ideal para a sua reforma ou construção, seja pequenininho ou uma obra gigante, você encontra tudo o que você precisa em um só lugar. É Panorama Materiais para Construção, tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos que irão proporcionar uma sofisticação ainda mais especial para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços, as melhores condições de pagamento, você encontra aqui, meu povo, na Panorama Materiais de Construção, que fica ali na Avenida Capitão Linto Mancini, 3770. Agora, se você preferir ligar para tirar dúvida, para fazer um orçamento, para perguntar, enfim, só para bater um papo, tirar alguma... ou seja, saber formas de pagamento, sabe? Tem vezes que a gente que prefere ligar e ouvir do outro lado o vendedor explicar o que você precisa. Ligue 3521-1684. 3521-1684. Anote. Salva esse número aqui, ó. 3521-1684. É o telefone direto lá da Panorama. Gente, atendimento é especializado. Quem trabalha lá entende mesmo do assunto. E é por isso que você vai ter, além do melhor atendimento, vai levar para casa exatamente o que você precisa. Nada mais, nada menos. Na medida. Por isso que a Panorama Materiais de Construção tem bom atendimento, tem tradição, tem tudo o que você precisa aqui, ó, em um solo lugar. Desde uma porquinha, um parafusinho, a metros e metros de pedra, areia, tudo o que você precisa está aqui, ó. Do básico ao acabamento, Avenida Capitão Linto Mancini, 3770, Panorama Materiais para Construção. Parabéns! Gente, condenado por violência doméstica, homem de 50 anos é preso pela Polícia Civil em Paranaíba. Na data de ontem, a Polícia Civil, por intermédio do primeiro DP de Paranaíba, deu cumprimento ao mandado de prisão, expedido em desfavor de um homem de 50 anos, condenado em primeira instância por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal no contexto de violência doméstica e ameaça. Segundo consta, em julho do ano passado, o suspeito, após perseguir a vítima que encontrava se conduzindo a motocicleta Honda Bis, arremessou seu veículo sobre esta, ocasionando lesões corporais. Em seguida, desceu do veículo, proferiu ameaças de morte. Posturalmente, fugiu do local sem prestar socorro à vítima, que sofreu ferimentos. Nessa ocasião, foi constatado a existência de medida protetiva de urgência em favor da vítima. A decisão foi expedida na data do último dia 31 de janeiro e cumprida na data de ontem por policiais civis aqui da primeira delegacia de Paranaíba. Valeu, Jean. Valeu, Jean, minha querida. Um abraço pra você. Parabéns à polícia, então, por cumprir esse mandado e colocar na cadeia aí esse machão de cozinha de 50 anos, né? Olha, não vamos pro intervalo agora, mas daqui a pouco a gente volta com a matéria de um homem que foi preso por receptação, porque ele comprou uma arma de fogo furtada. Segura aí, intervalo, e a gente volta já, já. Sim, para vencer esse inimigo invisível é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Pulseira de Prata Vamos lá para Paranaíba agora, conversar mais uma vez com o Jean Martins, porque ele vem trazendo... Essa é do Jean, né? É. Um homem que foi preso por receptação após adquirir uma arma de fogo roubada, furtada, né? Vamos ver. Olha, a rua de ação conjunta entre a Polícia Militar de Paranaíba e Castilândia resultou na prisão de um homem de 52 anos por receptação, após adquirir uma espingada e munição furtada em uma fazenda no município de Castilândia. De acordo com a ocorrência, a equipe de Força Tática da Polícia Militar, por volta das 17h50min de ontem, recebeu informação através da Polícia Militar de Castilândia, a qual realizava policiamento no distrito de Indaiá do Sul, naquele município, onde vieram a abordar um homem suspeito de realizar furto em uma propriedade rural, conforme boletim de ocorrência da Polícia Civil. Durante a abordagem, o suspeito confessou que havia realizado o furto na propriedade de seu tio, informando que a espingarda de calibre 36, um dos produtos furtados, estaria com um homem de 52 anos e que havia vendido a este pelo valor de R$ 600,00. Complementou informando o endereço do mesmo, que seria uma residência no bairro industrial de Lourdes, aqui em Paranaíba. O suspeito também disse que outro indivíduo, informando o apelido, a polícia, foi seu comparsa e este passou um notebook também furtado para uma mulher, onde, em posse dessas informações, os agentes realizaram diligências no intuito de localizar tal objeto, aí, tais objetos mencionados, onde localizaram a referida arma conforme informados com o homem de 52 anos, conforme a denúncia, aí, eles localizaram essa arma com este homem de 52 anos. No endereço citado, em contato com o autor, ao ser informado da situação, de pronto mesmo se propôs a cooperar com a polícia, entregando a arma, juntamente com cinco cartuchos recarregados prontos para uso, espoletas e pólvora. Já em contato com a mulher denunciada, a mesma disse que não tem conhecimento sobre o notebook, tampouco alguém ofereceu tal produto a ela, não tinha conhecimento de nada, não sei de nada. Dessa forma, o homem de 52 anos foi encaminhado juntamente com a arma, os cartuchos, a pólvora e a espoleta, onde, segundo ele, todos esses produtos foram adquiridos do autor do furto, que não teve a sua idade revelada, ele foi então conduzido aí, junto com todos os objetos para a delegacia de polícia civil para as providências cabíveis. De acordo ainda com a polícia, pelo fato de não haver mandado de prisão ou estado flagrância, o homem abordado primeiramente, o qual confessou o furto, foi liberado no local da abordagem no distrito de Indaiá do Sul, em Cacilaga. Tudo errado, tudo errado. Tudo errado. Vem cá, deixa eu conversar rapidinho aqui com o pulseirinha. Fala comigo. Porque é o seguinte, pulseirinha, vamos lá, faz a sua perguntinha aí de novo. Que é o que é? É. Subindo, o sol encurta, abaixando, o sol alonga. É a sombra? Mas quem parece que tem? A gelva parecida. Ô gelva, ô diretor, presta atenção aí no trabalho aí, cadê? Cadê? Cadê as palmas? a exata. Parabéns, gelva. Não foi dessa vez, pulseirinha? Tá, né? Ufa. Um abraço também pra Cecília dos Santos, para o Vank, aqui junto com a gente. Obrigado, Cecília, um beijo pra você. Valeu, minha gente. Faz o seguinte, antes de iniciar o programa, eu tenho mais um recadinho pra dar, compartilha a nossa live aí, tá bom? Mesmo que a gente finalize o programa, continue compartilhando, porque daí a live fica salva aqui na nossa página do Facebook, e as pessoas podem ver, rever, às vezes perder alguma matéria ou outra, pode ver novamente aqui na página do Facebook, tá bom? Então já compartilha, deixa compartilhada aí. Deixa aí, deixa aí. Vem cá, me diz o seguinte, você quer ganhar um carro zero? Eu quero, 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 quero. Saiu a vinheta? Eu quero! Você que nem ia sair a vinheta. Meu povo, é o seguinte, você sabe que tá rolando a promoção, a explosão de prêmios, e pra concorrer ao carro, você precisa preencher o cupom, disponível nas empresas, que estarão disponíveis em todas as empresas parceiras. O sorteio do carro vai ser no dia 6 de maio, tá bom? Então corra pra uma empresa participante e preencha o cupom. Ótica e Relogiaria Rever, Depósito de Gás Avenida, Destaques Celulares, Restaurante Bacana Marina do Lago, Laboratório Biocito, Vasoli, Olho Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, e o próximo sorteio dia 6, aliás, o próximo sorteio vai ser no dia 24 de fevereiro, dia 24 de fevereiro então, a gente vai sortear uma viagem com acompanhante, mil reais em dinheiro, vivo na sua mão, piscina plástica, secador de cabelo e muitos outros prêmios. Agora no dia 6 de maio, vai ser o sorteio então, do prêmio final, que é um carro zero, no valor aproximado de 60 mil reais. Olha que beleza! E aí, quer participar da promoção, preencha o cupom. Quer ganhar esse carro zero quilômetro? Preencha o cupom. Então participe, vamos lá! Promoção, explosão de prêmios! Bom, tá no horário, pulseirinha, bate aqui, tamo junto. Muito obrigado a todo mundo, pela audiência, pelo carinho. Amanhã, mesmo horário, né, pulseira? Com certeza! 5h30 da tarde, quarta-feira, estaremos novamente aqui na sua TVCH. Beijo, três lagos lá! Tchau, 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 tchau! de prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? lindo perto da natureza e com uma impressão.